Fica emprestada. Se puder lançar um feitiço bem legal, eu vou provar para a bruxa mestre, a Clara Bela, que possa ser uma bruxa de verdade. Ai, ficou lindo. Ficou? Aqui é a bruxa dela. É? Vou botar. Essa pode botar? Pode. Tá bom, vou botar. Deixa eu tirar. Tira por baixo. Por baixo, tá bom. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar o cabelo. Essa é a cinta dela. Eu vou botar do outro. Agora... Tá fazendo o penteado? É para tear. Essa aqui no gatinho, tá bom? Tá bom. Agora eu vou botar. É, tchau. Eu vou botar essa coridão. Tchau. 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 Obrigado.